o sísio, me pegou o sísio, meu Deus sísio, calma, caraca sísio, pegou você sísio galera, olha só o que eu acabei de ver aqui no chão, baba novamente do babão azul e eu não sei onde é que tá o babão, tô começando a seguir essas babas aqui pra ver onde ele vai parar que eu tô procurando ele, a babona também, o Igor, não sei onde é que eles estão peraí, rosa? ah não, já basta o babão, agora também a babona rosa também olha isso gente, baba rosa e baba azul, que nojo, vou coletar essas babas, guardar aqui quantas babas eu já guardei aqui no potinho, quantas? eles estão ali, eles estão brincando, que brincadeira é essa? o babão tá ali deitado, dormindo como sempre, e a babona está brincando com o Igor, que brincadeira ei, vocês aí, deixa que eu procuro vocês, vocês estão fazendo o que? nós estamos brincando brincando, que brincadeira é essa? é um jogo chamado... qual? qual o nome do jogo, Igor? eu não sei, qual o nome? ele que deu pra gente brincar, que a brinqueda é dele, que eles comprouvam pra ele, eu não sei o nome não sério, Igor, você não sabe o nome? gamba, gamba, ginga gamba, ginga sei lá, é isso mesmo, né? a babona tá dizendo que é, galera, comenta aí qual o nome desse jogo é assim, é um babãozinho, esse jogo sim, como é que funciona? você pega um dado, tem várias cores, olha tô vendo, tem uns olhão, né? parece o babão, aquele azul cada um tem uma cor tô vendo aí você joga o dado sim e a cor que cair você tem que... caiu azul, aí você tem que tirar o azul tem que tirar o azul qualquer azul aí você não pode derrubar a torre você tem que derrubar a torre ah, tem que tirar sem derrubar a torre é ah, entendi então vamos fazer o seguinte vamos fazer um duelo eu versus a babona e você versus o babão mas o babão tá dormindo ah, não acredito acorda ele ô babão, acorda acorda galera, já deixa o like aí mas é de mil likes vamos brincar, olha acorda, babão depois você já sabe como é que brinca isso, né? você já ensinaram a ele, né? a gente sabe ainda bem então bora lá, babão vamos fazer um duelo primeiro você versus o Igor depois eu versus a babona então toma a primeira vamos lá, galera pra quem você chantou sendo? você não pode derrubar a torre oi, caiu o dado vermelho então o babão vai ter que tirar o vermelho porque o aranha olha isso o babão tirou já isso, babão agora é o Igor joga o dado caiu o verde qual será que ele vai... vai, tira pronto babão, agora sua vez sim, tem que jogar o dado é você vermelho gente do céu será que o babão vai conseguir tirar olha isso ele conseguiu pensei que ia cair ele é muito habilidoso, hein? muito agora você, Igor ou é muito doido vermelho eita, Igor será que você vai conseguir tirar o vermelho sem deixar a torre cair? sim, ele entrou bem será que você consegue, Igor? vai, tira, Igor tira galera, comenta aí pra que você está torcendo tá aí o placar de quem quem conseguiu tirar mais itens até agora conseguiu ele tirou agora o babão vermelho vermelho vai, babão será que o babão vai conseguir? oi 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 ai conseguiu ele montelou tudo tá difícil isso, não pode perder, Igor a gente não pode perder pra eles verde verde então, bora lá tira o verde ai, ai conseguiu quem será que vai vencer agora? vermelho vermelho o babão o babão tá tirando o vermelho será que ele vai conseguir tirar sem derrubar? ele conseguiu não acredito muito bom azul azul amigo do céu azul azul de novo o babão conseguiu vermelho vermelho oi 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 eu não acredito oi que você perdeu oi 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 os venceram agora eu versus a babona então galera vamos fazer o seguinte vamos agora ajeitar tudo isso aqui para o segundo round que é eu versus a babona então vamos lá galera como o babão venceu então ela começa ela começa tirando então vamos lá joga aí o dado o verde caiu o verde conseguiu tirar agora a minha vez vai o azul azul vai pronto conseguiu tirou mais fácil vai babona galera comenta aí para que vocês estão passando azul azul vai azul eita poxa será que vai conseguir Igor e 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 vermelho não não furrou de volta aqui não vale azul gente meu Deus perdeu já como assim tirou dois né para tirar um não perdeu bota de volta bota de volta não é possível não é possível vai vai vamos considerar esse vamos considerar mas eu acho que já perdeu vamos então para o próximo vamos jogar verde meu Deus tá complicadíssimo complicadíssimo ai 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 meu Deus ai quase 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 sim velho vai vamos levar a bomba a bomba é muito desajeitada oxe ela ela arrumou ela 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 girou azul azul olha o babãozinho tá ali é só de olho vai no azul vai no azul vai no azul vai no azul vai dar certo será que vai dar certo ai meu Deus vixe vixe azul quase tá bem vamos lá agora aí vermelho soco verde caraca meu Deus se tá horrível se tá horrível pra pegar o verde aí horrível meu Deus meu Deus vai gravando tudo meu Deus meu Deus cuidado com muito cuidado com muito cuidado com muito cuidado 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 ai você botou no mantinga ali vai não 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 é possível hoje comemorando não acredito Igor ah não mas vem que aquela primeira eu já tinha perdido não 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 é possível Cis está bom esse barulho eu tô eu tô disse que não barulho na do quarto Igor como sempre é sempre assim tá fazendo desafios aqui brincando do nada é sempre que tem alguma coisa interromper isso aqui deve ser pega o bagulho vai vamos lá vamos ver que tá sentado lá do quarto vamos 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 bora vocês vamos vamos eu vim embora eu tenho que cuidado eu vou lá primeiro calma eu vejo o que aconteceu cuidado tem o que não tem nada aqui não tem nada aqui eu já tenho um controle aqui Cisio não tô vendo nada não o Cisio me pegou o Cisio meu Deus Cisio calma caraca Cisio pegou você Cisio cuidado Cisio meu Deus e agora o que vamos fazer pra ele dar o Cisio não vai pra lá Cisio não me solta vai pra lá caraca pegou o Cisio Cisio tá alinhado Cisio cuidado vem pra cá vem pra cá o corrompido alguém ajude alguém ajude o Cisio eu tô filmando alguém ajude o Cisio vai babão vai babão vai babão ajude o Cisio vai babão caraca meu Deus vai babão vai 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 corre corre vamos sair daqui vamos sair daqui vamos sair daqui vou fechar fechar a porta você viu o irmãozinho do babão corrompido meu Deus você foi capturado você foi pego ai minha costa minha costa tá tudo arrumada você foi rei eu vi que ele pegou você pelas costas ai meu Deus isso é muito perigoso vai pra cá vai pra cá vai pra cá fecha a porta fecha a porta fecha a porta fecha a porta será que não tem como ver não tá que tá fechado tá brincado ai você foi muito por pouco ai você viu que segunda vez já que ele aparece segunda ele tá querendo ele tá querendo o que com a gente será que foi o cientista que invocou ele eu acho que foi hein porque a gente fez o pouco tava bem vocês viram tem alguma coisa abrindo aqui será que é ele será será que é ele é ele deixa eu ver se dá pra subir mais não tá vendo não tá vendo ninguém sério não tem ninguém aqui tá vendo alguém não tô vendo ninguém tá vendo isso ele tá abrindo isso tá seguindo sozinho o bagulho tá aí todo mundo tá aí todo mundo aqui ele segunda bagulho é esse aqui é ele mesmo é ele mesmo é ele corre, corre, corre se o galera sair deixa o like mas deixa o like até o próximo vídeo vou, vou ooooh o o o o o a o o o o o Legenda Adriana Zanotto